Um carro caiu dentro do Rio São Lourenço, aqui em Matão, no início da tarde desta quarta-feira. Nós chegamos ao local, as informações que nós recebemos é que há 20 minutos o carro está dentro do Rio São Lourenço, a vítima, que tem mais de 80 anos, está dentro do carro, o SAMU veio rapidamente para o local, mas o atendimento não pôde ser feito, porque o SAMU não tem como descer dentro do rio. O Corpo de Bombeiros de Matão está sendo aguardado aqui no local, para a retirada da vítima, para só assim o SAMU poder fazer o atendimento. A vítima, de 79 anos de idade, estava consciente, mas a forma em que se encontrava retido dentro do veículo preocupava. Um local de difícil acesso. A ansiedade em familiares que estavam no local era visível. Com a chegada do Corpo de Bombeiros, um plano para o resgate foi colocado em prática. Bombeiros desceram até o rio com uma maca, utilizada para esse tipo de resgate. A vítima continuava dentro do carro. Minutos depois, o motorista foi retirado do veículo com muito cuidado e colocado na maca. O idoso foi mobilizado e colocado em total segurança. Ele foi retirado do local na maca e pela escada do Corpo de Bombeiros. Policiais militares, atendentes do SAMU, pessoas que estavam no local, ajudaram a retirar a vítima, puxando a maca por uma corda. Com a retirada do idoso, um alívio. Ele estava bem e, aparentemente, não tinha ferimentos de natureza grave, apenas escoriações. Foi colocado em outra maca e embarcado na ambulância do SAMU e encaminhado ao Hospital Carlos Fernando Malzoni. O Cabo Brunassi, do Corpo de Bombeiros de Matão, falou da dificuldade do resgate. Cabo Brunassi, um belo trabalho do Corpo de Bombeiros no resgate desse homem que estava dentro do carro no Rio São Lourenço. Um resgate muito difícil que precisa ser tomado muito cuidado nessa hora, né? Sim, foi bem complicado esse daqui porque o carro está capotado. E nessa região de Rio, né? E o carro também nessa inclinação que tem aqui do barranco, para nós foi um pouco difícil para fazer essa retirada. Mas, graças a Deus, a nossa equipe conseguiu fazer o trabalho bem feito e conseguimos arrancar ele praticamente ileso. E a gente usou aí os nossos equipamentos, né? A Maca Sexto, que fizemos a içagem dele, junto com o apoio dos populares aqui, porque ele é um senhor já grande, né? Então, para a gente puxar só nós três aqui estava difícil. Então, a gente conseguiu também, graças ao apoio popular, conseguimos içar ele do local. E, graças a Deus, conseguimos o êxito aí na retirada dele do veículo. Ele estava consciente, né? No momento do atendimento. Sim, no momento que a gente estava conversando com ele no interior do veículo, ele estava consciente. A gente perguntou se ele se recordava. A princípio, ele disse que não se recordava do que tinha acontecido. E aí, a gente cortou o cinto de segurança, né? Que ele estava preso pelo cinto. E a dor que ele sentia, a gente acredita que seja por causa do cinto, né? Que ele estava apoiado com a cabeça para baixo, né? A gente acredita que estava apoiado no cinto de segurança. Por isso a dor, né? Na clavícula. Mas que a gente conseguiu perceber, a princípio, né? A gente não percebeu nenhuma fratura. Pode ser que tenha algum trinco, por causa que ele é já um senhor de idade, né? Então a gente não tem a certeza disso. Parabéns mais uma vez a toda a equipe do Corpo de Bombeiros pelo belo trabalho, cara. Muito obrigado.